Isto porque a Secretaria Municipal de Educação aderiu ao programa do Governo Federal, o Mais Alfabetização. São 126 vagas e como já teve mais de 500 estudantes inscritos, a Prefeitura vai realizar uma seleção. Vai haver um processo seletivo, a gente vai separar as meninas que mais se adequarem ao trabalho e elas também terão uma bolsa, um pagamento feito pelo Governo Federal através da escola de 150 reais mensais. A UENG tem o curso de Pedagogia e muitos alunos dessa Universidade Pública já fizeram a inscrição. Para a coordenadora do curso, é muito bom para o aluno que vai conciliar a teoria do que é ensinado e a prática com essa experiência em sala de aula. A importância do projeto consiste nessa proposta de que realmente os alunos possam ir para campo, no contexto da faculdade, que eles possam ir para campo e ter uma experiência diferenciada do estágio, que muitas vezes acaba tendo caráter mais observatório do que de participação dos alunos. É uma proposta que gera muito interesse, não em si pela remuneração, mas pela possibilidade de exercer essa prática antes mesmo da formação concluída no curso superior. As alunas estão com uma expectativa boa para o programa dar início. Elas sabem que devem aprender muito com as crianças e professores em sala de aula, mas já sabem de uma coisa, que é preciso ter muita paciência. Para mim a importância é o fato de eu poder aprender um pouco mais, como é para ajudar as crianças nessa fase de alfabetização. Então ajuda a gente a pegar tudo o que a gente aprende em teoria e conseguir tentar colocar em prática para as crianças. Colocar aquilo que a gente aprende em prática, até porque aqui a gente é bem basado sobre teorias, a gente está sempre trabalhando. E agora poder colocar isso em prática, ver como os outros profissionais colocam isso em prática e aprender, principalmente contribuindo com o aprendizado das crianças.